O táxi aí na frente tá ok, ó, na frente do táxi A parte que a gente pegou aqui, ó, a traseira do táxi Parece que vem a Orps aí na hora A van aí, ó, a traseira tá ok Você deixa aquele documento comigo, que aí eu passo pra cá Tá bom aqui, ó, a bacana na frente Um buraco Tá bom aqui Obrigado.